A gente tá querendo ela, né? Conseguiu um... Gente boníssima, meu. Não, eu vou pôr sal. Ela não vai ver. O teu era antes ou depois? Não, o meu é sempre... Ele sempre pôs antes. Sempre antes, né? É. Agora... Uma coisa que ele sempre falava, panela quente ou... É, agora, antes é isso. Antes milimetricamente e agora. Não é antes, meia hora antes, né? Então a palavra antes também é muito relativo. Ao momento, é. Uma outra coisa importante é não ficar mexendo na carne, né? Muito. Porque o pessoal fica em casa meio ansioso e fica mexendo. Não, não, não pode mexer. E outro advento que, infelizmente, por exemplo, as tuas panelas são boas, mas nem todo o Brasil tem essa... Quando você usa uma panela, não por ser de alumínio, não é o problema do alumínio, ela é muito fina. Então ela tem um calor latente muito forte, mas ela não tem calor que ela reserva, que ela é. Então quando você coloca a carne, uma frigideira esfria, esfriou, a carne solta água, tá? E aí também vai um aviso, né? Uma crítica aos novos colegas da carne, né? Que andam injetando muito a carne. Então a carne está ganhando muito peso de água, tá? Agora, o pessoal está até declarando, né? Carne com tanto de água. É. Então é isso. Você colocou... E frango também não é que nem antigamente, né? Frango fica douradinho, pra se você bobear, ele fica branco, falta água. Sim. Mas aí já é um problema de... Do produto in natura. Eu não acredito que nós vamos conseguir arrumar o Brasil, mas a gente vai tentando, né? É um problema que eu trabalho com o manjericãozinho. Manjericão. Ali entrou a alcaparra. Alcaparra, o nosso molho base, né? E uma carga a mais de manjericão, tá? Perfeito. E aí esse molhinho aqui, simplesmente nós vamos colocar por baixo do prato e colocar os filés em cima. Qual prato você quer? Opcional. Esse aí mesmo? É, esse mais lisinho, mais bonitinho. Opcional, porque o pessoal não tem muito esse... Essa ideia do alit, o pessoal não gosta muito. Então eu vou colocar ele por cima de cada filézinho. Se você gosta do alit, pode até misturar um no molho. Mas o alit, o grande problema é que o pessoal não trata o alit nas pizzarias e ele tá sempre extremamente salgado, tá? Explica o que seria tratar ele, tirar um pouco do sal dele. Eu vou te falar exatamente agora, ó. Você tá vendo o alit aqui? Ele tá inteirinho, né? Sim. Ele tá com uma cara linda, né? Não sei se tá no detalhe aqui. Ele tá com uma cara linda, tá? Acontece que ele tá salgado pacas, tá? Ele saiu assim da latinha. Ele sai assim da latinha. Então o que acontece? Esse como é um alit mais firme, o que que eu faço, tá? Eu pego esse alit e trabalho ele, que nem se fosse um bacalhau. Perfeito. Então eu põe na água, não 24 horas, 5, 10 minutinhos, tá? Lavo um por um, tiro da água e daí sim, volto a colocar ele em azeite. Perfeito. Então eu tiro o sal. Lógico, ele vai perder o shelf life dele, a conservação dele vai perder. Mas eu também vou usar no dia. Mas você vai usar já? Exatamente. Mas em casa também, você não vai usar no dia, mas vai usar dois dias depois. Ou até, quando você coloca ele no azeite, então põe na geladeira e também na geladeira e dura o horror. O negócio é que você abriu a latinha, entendeu? A partir da hora que você abrir a latinha, tira a água dele e vai perder o poder de conservação dele. Então aí você tira o sal, põe e aí você vai comer hoje à noite e amanhã, tal, tal. Isso normalmente faz uma sexta e aí quando o pessoal vem no sábado, no domingo, tá? Você tem um alit. E quando você vai fazer pizza também, você já deixa ele no jeitinho e outro detalhe muito importante. Fez a pizza, faz a mussarela, tal, tal, tirou, aí você coloca o alit. Não antes. Nunca, nunca ele entra no forno. Se ele entrar no forno, acabou a vida dele. Ele se desfaz, né? É, não, ele perde toda a água e fica só um turrãozinho de sal. E ele perde, o pessoal acha que muitas vezes ganha sabor, perde sabor, né? Não, ganha, sim. É. Ele concentra, né? Eu perder a água e vai concentrando. Bom, então temos aqui o filé pizzaiolo ou pizzaiola, tá? Tá? Obrigado.